Diga adeus à azia e o refluxo de uma vez por todas! Olá! Tudo bem? Hoje quero falar sobre algo que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, a azia, a queimação e o refluxo. Esses problemas de saúde não apenas causam desconforto, mas também podem prejudicar seriamente nossa qualidade de vida. No entanto, a boa notícia é que você não precisa mais sofrer com eles. É hora de tomar o controle e recuperar sua vida. É importante que fique até o fim, para entender sobre o que estou falando. Meu nome é Ana. Por dois anos, sofri muito com azia e refluxo. Fui a vários médicos e fiz todos os tipos de exames – endoscopia, gastroscopia, ultrassonografia abdominal, radiografia do estômago – e não conseguia resolver o problema. Senti apenas um alívio momentâneo, e tudo retornava. Gastei todas as minhas economias tentando recuperar minha saúde. Fiz dietas, receitas da internet e remédios, até pó de café, cheguei a comer. Enfim, fiz de tudo o que possa imaginar para acabar com aquele desconforto insuportável. Quando conheci a nutricionista Carla Fontenelle, através de panfleto de uma das clínicas, aqui da minha cidade no DF. Entrei nas redes sociais dela e conheci um pouco mais sobre seu trabalho e vi um artigo onde ela falava sobre azia e refluxo. Assistir todo o conteúdo sobre o método natural que ela receitava aos seus pacientes. Li comentários de diversas pessoas que ao colocar em prática ficaram curados. Então marquei uma consulta. Para resumir, comecei a colocar em prática tudo o que ela receitou durante a consulta. E por incrível que pareça, em poucas semanas, já senti os resultados. Não tinha mais aquela queimação. O refluxo estava diminuindo junto com as dores que sentia. Após seis meses de uso, estou saudável, nada de azia, refluxo ou queimação. Conhecer esse método foi uma libertação na minha vida. E como tudo que é bom, tem que ser compartilhado. Me sinto na obrigação de informar o maior número de pessoas que estão passando pelo que passei. Essas receitas eliminam a azia e o refluxo da sua vida. Este guia completo, desenvolvido por especialistas em nutrição e saúde de forma natural, onde vai mostrar os motivos que estão por trás da azia, queimação e refluxo. De forma simples, podendo ser aplicada no seu dia a dia. Você vai aprender os motivos que causam doenças no estômago e como preveni-las. Mostra que tipo de alimentos ativa essas doenças. E quais devemos evitar. Você vai conhecer também os benefícios de cada ingrediente natural para sua saúde. Tudo passo a passo, de forma simples e objetiva. Ajudando você a obter um estilo de vida mais saudável e sem restrições. Talvez você esteja se perguntando, esse método é pra você. Bem, eu fiz esta mesma pergunta. Depois de tantas tentativas sem resultado, fiquei desacreditada. Mas, não suportava tantas dores que não custava nada tentar. E foi a melhor escolha que já fiz. Posso dizer que serve para qualquer pessoa que sofre com azia, queimação e refluxo. E para quem não suporta mais esse fogo que queima de dentro pra fora, aqueles arrotos fedorentos e insuportáveis. É para você que não pode comer nada. Para você que está dependente de remédios, está cansando gastar rios de dinheiro com exames e médicos. Para ter acesso vitalício, adquiri por R$ 197,00 na época. Hoje conversando com a nutricionista que me indicou, consegui um desconto especial e está R$ 97,00 por tempo limitado. Então não perca tempo. Além disso, você tem 7 dias de garantia. Se caso não gostar, é só pedir reembolso do seu dinheiro, sem nenhuma complicação. Além disso tudo, consegui para você 2 bônus surpresa, que vão auxiliar na recuperação da sua saúde. Agora é com você? Até quando você vai continuar sofrendo? Até quando você vai deixar de comer o que gosta? Deixando de participar de momentos especiais? Até quando você vai continuar enriquecendo as indústrias farmacêuticas? Essa escolha só depende de você. Clique no botão abaixo e aproveite enquanto esta na promoção.